Vamos lá, eu assisti o primeiro Coringa, Joker, e achei um filme fantástico, assim, para quem é fã, quem é decenalta, o Marvete, principalmente quem é decenalta e gosta do Batman e da galeria de vilões do Batman, que são a melhor galeria de vilões, eu acho que a principal, depois da galeria de vilões do Homem-Aranha também é muito interessante, tanto que tem um sextento sinistro, é ver o Coringa retratado daquela forma no cinema com tanta seriedade, como se todo transtorno do Coringa é motivado por uma doença mental, até o seu riso, né, ele sorri quando tá nervoso, cara, foi espetacular, e o filme é aquele tipo de filme que você senta na cadeira e você fica grudado, você fica tenso assistindo aquele filme. Quando teve a ideia de fazer o segundo filme do Joker, o primeiro questionamento que eu fiz é perguntar, porra, pra quê? Será que vão estragar uma obra tão boa como foi o Coringa 1? De como extrair mais deste vilão uma história que foi tão fechadinha, tão bonitinha, bonitinha, na forma de, bonitinha e assustadora, né, na forma que foi fechada. Aí, com o decorrer do tempo, foi falado que teria a Alequina no filme, e a Alequina seria a Lady Gaga. A minha preocupação maior foi o lado comercial. Por que a Lady Gaga? Né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é a Lady Gaga porque vai atrair um outro tipo de público que não acompanha os quadrinhos, que não é decenalta, mas acompanha a Lady Gaga como se fosse uma religião, como se ela fosse a... Mal comparando a Ave Maria dessa gente aí, que acompanha a Lady Gaga em tudo que ela faz, e tudo que ela faz acha maravilhoso. Isso me deixou preocupado, porque é uma continuação que eu acho que não havia necessidade, e ainda tem um acréscimo de uma estrela da música, que tá engateando aí na interpretação. Ela fez, se eu não me engano, ela fez aquele filme sobre Versace. Foi um estilista italiano muito famoso, não me recordo aqui qual o filme. É, que até eu gostei do filme. Só que essa é a minha preocupação. E também a minha preocupação maior, maior até do que a parte 2 do Joker, é... Mudarem de uma maneira o personagem que a Arlequina fuja da sua essência, e o que a Arlequina é, e o alerta que a Arlequina serve para a sociedade que a gente está vivendo. Quem conhece a personagem, quem conhece o Coringa, quem conhece a Arlequina, sabe que o casal vive um relacionamento abusivo. A ponto do Coringa pegar a Arlequina, botar na frente dele, para ela tomar um tiro no lugar dele. É muito abusivo. É uma violência no relacionamento em que o Coringa, ele se divide entre amar aquela personagem e colocar ela em risco de todas as formas possíveis e escrotizá-la, humilhá-la de todas as maneiras, e ela retribuir, dizendo, chamo nem de docinho, pudizinho. Logo quando eu vi Lady Gaga vai fazer esse filme, eu imaginei, vou fugir dessa característica. E todo mundo sabe, quem conhece a personagem, sabe que ela é uma psiquiatra que entra no asilo Arkham, e um dos seus pacientes é o Joker, e ela se apaixona loucamente por ele a ponto de enlouquecer. Não vai ser assim, né? A gente sabe que não vão dar a esse personagem tão pesado e com um relacionamento tão escroto para a Lady Gaga fazer. Nem não sei, a minha maior curiosidade é a que ponto vai chegar o desmanche dessa personagem para o público que conhece a personagem, daqueles que gostam. Isso pode decepcionar muito a quem ama a personagem Arlequina. Quem gostou muito da Margot Robin, quando ela fez os filmes da Arlequina. É o Christopher Reeve, o que o Christopher Reeve é para o Superman, a Margot Robin é para a Arlequina. Você imagina a Arlequina, você pensa na Margot Robin. A Lady Gaga, eu tenho a impressão, vai ser uma Arlequina completamente diferente. Isso pode desligar os fãs dos quadrinhos, as pessoas que gostam da personagem desse filme e acharem um universo completamente diferente. O bom que tem um multiverso, o multiverso que está rondando nossas cabeças. A gente pensar que, espera aí, está valendo. Esse é um outro Coringa, o Arthur Fleck. Essa é a Arlequina, que não é a psiquiatra, que tem uma outra história. Eu não sei como é que vai ser a história dela. O filme parece que vai ser um musical. A gente pode encaixar esse personagem, e o multiverso faz isso, num outro universo. Em que ela não é psiquiatra, e que ela não tem essa história, esse histórico de abuso nesse relacionamento entre o Coringa e ela. Pode ser um relacionamento completamente diferente, e ela controle ele, não ele controle a ela. Pode ser uma coisa interessante, e eu espero que o público esteja aberto para esse novo entendimento de uma nova personagem. É um personagem muito grande para uma personagem muito grande interpretá-lo, que é a Lady Gaga. O diretor, Todd Phillips, vai ter que equilibrar a figura da Lady Gaga com a figura da Arlequina. As duas são muito grandes. Eu acho que a Arlequina é bem maior do que a Lady Gaga. E é um peso para essa futura atriz, ou atual atriz, não sei qual a situação dela, como os fãs encaram a performance dela no cinema. Uma coisa eu sei, que ela é cantora e canta muito bem. Vamos ver. Estou na expectativa de ver, e muito curioso, para esse filme, para o Jokers 2. Um ponto é bem legal. Tem o Joaquim Fênix. Joaquim Fênix, ele não pega onde... furada. Ele só pega filme bom. Ele viu o roteiro e gostou do que viu. A Lady Gaga tem um nome a zelar e é uma grande estrela. O Todd Phillips é o mesmo diretor do Joker 1, ele fez um bom trabalho lá e vai querer repetir em Joker 2. E a expectativa e o hype de quem gosta dos personagens e do primeiro filme está muito alto. Então, estou na expectativa para ver esse filme. Gostei muito do trailer, de todos os trailers. Trailer pequeno. Todas as imagens do filme têm me agradado muito. E a expectativa é muito grande. E aí, gostaram? Deixe o like, se inscreva no canal. Estamos juntos. Estou indo nessa. E aí, gostaram.